Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Vamos estar estudando o Evangelho de João, versículo por versículo. Vamos continuar. No último programa, falamos sobre os três fatos do pecado. O primeiro, pecado tem uma condenação. Número dois, o pecado tem poder. Número três, o pecado tem um preço. Estes são os três fatos do pecado. Mas, paralelamente, também vimos quais são os três fatos da salvação. O primeiro é, por causa da morte de Jesus Cristo, a condenação do pecado foi cancelada. Você não precisa temer a condenação futura do pecado, nem a condenação presente por causa do que Jesus fez quando morreu na cruz. Quando confiamos a Cristo a nossa salvação e perdão dos pecados, Ele faz muito mais do que nos perdoar. É como se nunca tivesse havido pecado nenhum. Esta é a maravilha da justificação. Imagine a sua vida como uma fita cassete. Jesus tem a fita da sua vida para o dia do julgamento. Mas, antes de tocá-la, Ele edita e tira as partes do pecado. Jesus corta fora o pedaço que mostra o nosso pecado. Quando Jesus tocar a fita da nossa vida no dia do julgamento, será como se nunca tivéssemos pecado, como se nunca tivesse havido pecado em nossa vida. O conceito de justificação está presente no Evangelho de João e é um conceito muito bonito. Aos olhos de Deus, é como se nunca tivesse havido pecado. E tudo por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Então, como disse, por causa da morte de Jesus Cristo, a condenação do pecado foi cancelada. Você não precisa temer a condenação futura do pecado, nem a condenação presente por causa do que Jesus fez quando morreu na cruz. O segundo fato da salvação é o Espírito Santo é o poder forte o suficiente para conter nossa natureza pecaminosa. Ele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Se você já creu em Jesus e bebeu da água viva, também já recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo flui de você como uma fonte que sacia a sua sede e também é poder na sua vida contra a sua natureza pecaminosa. Este é o segundo fato da salvação. O poder do Espírito Santo é mais forte do que o poder do pecado. O pecado deixa cicatrizes em nossos relacionamentos horizontais e este é um preço que pagamos. O terceiro fato da salvação é que, aos olhos de Cristo, não há cicatrizes no nosso relacionamento com Ele. Isso é justificação. O nosso relacionamento com Jesus passa a ser como se nunca tivéssemos pecado. Quando confiamos a Cristo, a nossa salvação e perdão dos pecados, Ele faz muito mais do que nos perdoar. Para Ele, então, é como se nunca tivéssemos pecado. Mas, infelizmente, nos relacionamentos horizontais, o pecado pode deixar muitas cicatrizes. Quando você peca, além de deixar cicatrizes na sua própria vida, geralmente causa cicatrizes em outras pessoas. Usando a mesma figura que Tiago usou em sua carta, quando chegamos a este mundo, temos vestimentas brancas e imaculadas, sem mancha nenhuma. Tiago nos exorta a mantermos nossos trajes brancos. Mas, quando vamos para o mundo, pecamos e manchamos nossos trajes. E continuamos manchando até que nos encontramos com Jesus com roupas que mais parecem as roupas de um pintor, sabe? É completamente coberta de manchas. Você já viu um pintor, quando ele está pintando uma casa, por exemplo? Bom, quando buscamos a Jesus, as manchas de nossas roupas são totalmente retiradas. No plano horizontal, é difícil, quase impossível, remover todas as manchas do pecado. Deus não retira as manchas dos nossos relacionamentos horizontais. Ele não tira cicatrizes, não tira as consequências do pecado. Agora, o nosso relacionamento com ele, o nosso relacionamento vertical, esse sim, fica perfeito. Acho que quando um de nossos filhos vive uma vida distante dos caminhos do Senhor, devemos orar para que suas cicatrizes sejam reversíveis. Entretanto, algumas cicatrizes no plano horizontal são irreversíveis. Por isso, quando todos os acusadores da mulher saíram, deixando-a sozinha com Jesus, ele diz para ela, Agora vá e abandone a tua vida de pecado. A Bíblia exorta várias vezes para que não pequemos. Não existe nada de bom no pecado. Vou repetir. Não existe nada de bom no pecado. Por isso, não peque. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Esse foi o recado de Jesus. A boa nova é que não há mais condenação pelo pecado e que o poder do pecado em nossa vida foi posto em cheque. Mas o preço que pagamos no plano horizontal não é cancelado. Este episódio relatado no início do capítulo 8 é um ato simbólico que descreve Jesus lidando com um pecador. A confrontação de Jesus com esta mulher pecadora foi provocada pelos acusadores dela. Essa situação gerou uma história muito bonita que mostra como Jesus trata o pecador. Nessa história vemos descortinado o evangelho de Jesus Cristo. Também aprendemos qual foi a atitude de Jesus em relação aos acusadores. Esta linda história foi um ato simbólico que preparou o caminho para o restante do capítulo 8 do evangelho de João. Conforme vimos no capítulo 7, Jesus foi um grande pregador? Vamos constatar isto outra vez aqui no capítulo 8 de João. Antes de continuarmos, quero passar uma tarefa para você. Lembre-se que neste capítulo temos a continuação do relato do diálogo entre Jesus e os líderes religiosos. Neste trecho, esta discussão atinge o seu auge. O versículo 30 conta que, E tendo Jesus dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus disse aos judeus que creram nele o seguinte, Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Acompanhe a leitura de mais alguns versículos. Diz assim, Eles lhe responderam, Somos descendentes de Abaraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, Diga-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Esta pregação magnífica de Jesus, relatada no capítulo 8 de João, tem dois finais diferentes. Alguns creem, mas outros, de acordo com o versículo 59, apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Mais uma vez, como aconteceu no capítulo 7, percebemos uma resposta dividida do povo. Por que uma resposta dividida? Este magnífico sermão de Jesus responde a esta pergunta. Observe primeiramente o que Jesus falou para os líderes religiosos no momento em que este diálogo atingiu seu apogeu. Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao Pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dEle. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertence a Deus. Isto que é pregação, hein? Você não acha? Que palavras fortes! Jesus estava lhes dizendo, vocês vêm do pecado e são escravos do pecado. Vocês vão morrer no pecado, se não creem em mim. Depois Jesus falou, vocês são do diabo e são controlados por ele. Se não crerem em mim, acabarão com ele. Jesus também disse, eu sou o lado alto e vocês são de baixo. Em outras palavras, vocês são do inferno e controlados pelo poder do inferno. E se não crerem em mim, vão acabar no inferno. As palavras de Jesus foram fortíssimas. Leiam mais uma vez esse capítulo, capítulo 8, e procurem ver e entender aquele episódio da mulher surpreendida em adultério e seus acusadores no templo. Como aquela cena se desenvolveu para esta pregação de Jesus, de palavras tão fortes, tão profundas? Leia até o versículo 59, que afirma que alguns pegaram pedras para tirarem Jesus. Não é de se admirar que eles tenham feito isso. Também, depois de tudo que Jesus falou, Jesus não foi nem um pouco sutil. Suas palavras foram diretas e penetrantes. Jesus, o pregador dos pregadores. Já imaginaram estar presente naquela cena e ouvir tudo isso? Ver Jesus ali, ao vivo? Eu agradeço a Deus por aqueles que creram. Esses foram chamados para serem discípulos. Por isso, não me surpreendo com o fato dos líderes religiosos, principalmente aqueles que não creram em Jesus, ficarem indignados. As palavras que eles ouviram não foram nem um pouco agradáveis. Não é de se espantar que eles tenham pegado pedras para tirar em Jesus. Estude o capítulo 8 e atente para o que Jesus lhes falou. Qual será a sua posição? Você que tem acompanhado o estudo de João até aqui, que estudou os capítulos 5, 6, 7, 8, qual é a sua posição em relação a Jesus Cristo? Você crê nas declarações que Jesus fez a respeito dele mesmo? Você está disposto a obedecer essas palavras de Jesus? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que mensagem maravilhosa de Jesus, hein? Essa mensagem é completa. Não falta nada nesta mensagem de Jesus. Você crê nisso? Você crê que Jesus é a verdade? Você está disposto a obedecer essas palavras de Jesus? Será que você estaria entre aqueles que quiseram apedrejar Jesus, arrancando-o para fora da sua vida? Ou você está entre aqueles que, com alegria, com prazer, creram em Jesus Cristo? C.S. Lewis disse certa vez, você tem duas opções. Ou você considera Jesus um mentiroso, e até acha que ele foi um lunático, ou você o considera o Senhor e salvador da sua vida? Creia em Jesus e faça dele o seu salvador pessoal. Mostre na prática que você confia nele, deixando-o ser o Senhor da sua vida. Este é Jesus. Isto é fé. E isto é vida, de acordo com o capítulo 8 de João, que estamos estudando. Proponha-se a ler mais uma vez o capítulo 8 de João e descobrir essas verdades por você mesmo. E não esqueça a maravilha da justificação. Você pode ser justificado, perdoado. A justificação significa que o seguro Jesus Cristo vai editar a fita onde contém os seus pecados. Ele vai tirar fora as partes que contam, que revelam os seus pecados. E quando você chegar diante do tribunal, diante do tribunal de Cristo, a sua fita não terá mais os seus pecados, porque foram apagados, foram editados, jogados fora, através do sacrifício de Jesus. Esteja comigo no próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.